Música Muito bem, já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista no oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade e você já sabe, né? Para comprar água mineral, pense na saúde da sua família, no bem-estar da sua família, escolha Verágua. Eu recomendo. Eu converso agora com o secretário estadual de Habitação, Rostênio Souza. Boa noite, secretário. Boa noite, Rogério. Que vem nos falar do programa de Habitação que está em execução no atual governo, especificamente o Cidade do Povo, que essa semana teve alguns problemas com relação à invasão de unidades habitacionais. A Secretaria de Segurança foi acionada para retirar os invasores. O secretário de Segurança apresentou um plano de policiamento reforçado naquela região da cidade e agora o secretário de Habitação vem nos falar desse assunto e aprofundar esse tema, responder algumas perguntas ainda em aberto. Boa noite, secretário, mais uma vez. Eu já começo lhe perguntando sobre essa questão da invasão. Se, de fato, essas casas que foram invadidas já estavam prontas, se houve realmente uma demora na entrega dessas unidades, que motivou essas pessoas a adentrarem nos imóveis, enfim, o que aconteceu? Bem, em referência à Cidade do Povo, nós temos bastantes unidades habitacionais sendo construídas, algumas já prontas para serem entregues, outras em fase de execução. Então, também é necessário que se entenda que a unidade habitacional em si, estando pronta, ela ainda não é o passo final para se entregar ao beneficiário. Essa unidade habitacional, ela depende de toda uma infraestrutura que envolve, desde a infra, da própria acessibilidade da unidade habitacional, a inframarco de pavimento, de calçadas, até os equipamentos públicos que vão ser oferecidos para atender essas famílias na Cidade do Povo. Então, é necessário se ter um ateste de habitabilidade. E essa liberação para a entrega da unidade habitacional, ela é feita pelos entes financeiros oficiais que operam o programa Minha Casa Minha Vida, junto com o governo federal, que é a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, só é liberado depois do ateste dessa habitabilidade. Então, a unidade habitacional está pronta, mas ainda faltam alguns complementos de infraestrutura, equipamento e também como a questão documental, que tem que estar ok, registro incatório, todos os aceitos das concessionárias, água, luz... Olha, nós temos imagens aí do local, da Cidade do Povo e das unidades que foram invadidas, também imagens que mostram, por exemplo, o secretário, muito mato, né? Um aspecto de falta de cuidados, né? Olha aí, casas que foram invadidas por vândalos, também saqueadas, retiraram aí peças da cozinha, a porta, janela... Enfim, o que é que houve, secretário, que as casas, antes de serem entregues, estão sendo depredadas? Olha, tem unidades habitacionais que estão sofrendo ações de vandalismo, que nós vamos estar agindo, além do trabalho preventivo, social, de orientação, essa comunidade que está lá, também com o trabalho efetivo de policiamento, né? Da efetivação da segurança, até com polícia comunitária, como já foi até abordado pelo secretário de segurança. Então, assim, a questão do vandalismo, nós vamos estar agindo intensificadamente, tanto na questão preventiva, como na questão de correção desses vandalismos. Nas unidades habitacionais, que foram ditas que estavam abandonadas, sem pi, essas coisas, esses equipamentos não são colocados na unidade habitacional, só quando é entregue para o beneficiário. Então, o que houve mais foi alguma quebra de vidro, por jogar em pedra, essas coisas, nas unidades habitacionais. E essas unidades habitacionais, até ela ser liberada para entrega para o beneficiário, ela ainda está sob a responsabilidade da construtora e o ente financeiro. Então, também com esse período chuvoso, o mato aflora muito mais rápido. E aquelas unidades também que são detectadas, que não foram habitadas, a família já recebeu e ainda não habitaram aquela unidade, eles têm um prazo de 30 dias para habitar. Caso ele não habite e deixe a casa com aspecto de abandono, perde seu benefício e vai ser redirecionado para outra família. Secretário, outra questão é que há reclamação por parte das pessoas que estão inscritas no programa, de que já estão inscritas há muito tempo, há anos, há quem fale até que já está inscrito há uma década, por exemplo, como eu já vi gente falar, e que nunca recebeu uma casa. Aí, por que essa pessoa não tem o perfil? Por que a construção de casas é abaixo da demanda existente, por novas moradias? O que é que acontece que demora? Não, é preciso que se entenda as modalidades dos programas habitacionais. Nós temos três modalidades em execução no momento, pelo governo do estado junto com o governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida Desastre, que é a primeira etapa da cidade do povo, são 3.300 unidades que nós estamos atendendo exclusivamente o público-alvo, aquelas pessoas que foram atingidas na alagação de 2012, que foram encontradas no seu local de origem, cadastradas pela equipe técnica social, definidas pela cota 1490. Então, todas essas famílias que foram identificadas, elas estarão sendo realocadas para a cidade do povo. Nós já entregamos mais de 1.600, ainda temos mais de 1.600 para ser entregue ainda nesse primeiro semestre. Então, todas essas famílias estão sendo contempladas. As que não foram nas primeiras entregas, porque estavam com algum problema de documentação, se corrige esse problema documental, que tem que estar ok também, mesmo sendo um reassentamento, passa por um cadastro único junto ao governo federal, essa documentação tem que estar regular, e aí, à medida que as unidades estão ficando prontas, nós estamos fazendo a remoção e realocação dessas famílias. Então, essa é uma modalidade, essa não atende inscrição. Essa é exclusiva para a área de desastre da cheia do Rio Arca, da área de alagação. Outro programa que nós temos executado aqui também, em execução, é o programa de PAC Minha Casa Minha Vida vinculado, que são ações de habitação vinculada à implantação de infraestrutura, de intervenções urbanísticas na cidade, principalmente alguns em fundos de vales, em reassentamento subnormal também, assentamento subnormal, onde é feito um plano de reassentamento dessas famílias, e é construído unidades habitacionais específicas também, para realocar essas famílias, que são o caso das APS que nós temos aí, como a urbanização do entorno do Igarapé Fundo, no Placa Azuricuri, ali na parte alta da cidade, no bairro Chico Mendes, enfim, temos também lá no João Eduardo, então nós temos essas ações de implantação de infraestrutura, juntamente com a ação de habitação. Então essas unidades habitacionais também não são para inscrições, são para aquelas pessoas que foram identificadas naquele local, que foram reassentadas. Então essas unidades que nós estamos entregando agora, são essas duas modalidades. Agora, secretário, isso tudo é explicado para a pessoa no momento em que ela faz uma inscrição, e tem a expectativa de ganhar uma casa? Sim, nós tivemos, a última inscrição que nós tivemos foi em 2009, nós tivemos, só teve inscrição em 2009, que foi o programa Minha Morada, que tinha 10 mil unidades habitacionais ofertadas para a população, onde naquele momento tivemos mais de 27 mil pessoas inscritas. Então é natural que para 10 mil, menos de 10 mil, mais de 20 mil pessoas ainda vão ficar sem contemplação. E a inscrição, essa terceira modalidade, é quando se tem a oferta de unidades habitacionais para construir, que aí a pessoa se enquadra na renda da faixa 1 até R$ 1.600, e tem os outros critérios do governo federal e do governo do estado. Inclusive é editado agora no final do ano, um decreto do governo do estado, uma portaria da Secretaria de Habitação, regulamentando esse processo. Então essas inscrições foram feitas em 2009. Elas ainda vão continuar valendo para a próxima etapa da Cidade do Povo, na ocasião que for feita uma nova seleção para ocupar essas unidades. Essa segunda etapa, ela já está em construção também, em paralelo com a primeira. Secretário, e pelo fato de esses programas terem muita visibilidade, porque são divulgados, e a cada entrega de casas a mídia repercute isso, e muita gente começa a ter o desejo de ganhar uma casa do governo. E eu vejo, aqui nas imagens nós vivemos, muitos casais novos, pessoas abaixo dos 20 anos de idade, que já têm famílias grandes, com 3, 4 filhos. Isso de certo modo, é muita publicidade, o próprio governo fazendo a entrega das casas, não induz um pouco determinado segmento da população a ter uma família, a se confiar que vai ganhar uma casa, e isso acaba gerando uma demanda maior do que seria necessário? É, com certeza. De certo modo, sim. A evolução da cidade é constante. O dinamismo da cidade, da população, do ser humano, é constante. Quando começou o programa Minha Morada, em 2009, que houve essas inscrições para quase 10 mil unidades habitacionais, só aqui em Rio Branco, nós tínhamos um déficit habitacional de 19 mil moradias aqui. Agora, depois da entrega dessas unidades habitacionais, o déficit aumentou. Com tudo isso, nós ainda reduzimos o déficit em mais de 60%. Então, chegando nessas unidades da cidade do povo, com mais projeto habitacional que tem para essa segunda gestão do governador Tiel Viana, mesmo assim, ainda não se zera o déficit. Mas eu pergunto no sentido do próprio governo estimular isso. Não, bom, ninguém vai estimular as pessoas a se casarem mais cedo ou ter filho mais cedo, mas esse dinamismo acontece na cidade. E é isso que gera cada vez mais o déficit habitacional, porque aquela família que estava sozinha, o filho cresceu, casou e agora tem necessidade de uma habitação. Mas, por exemplo, há algum tipo de programa de governo, não necessariamente da sua secretaria, mas de trabalhar o planejamento familiar, de evitar a gravidez precoce, esse tipo de coisa mais ligada à saúde? Bom, isso tudo é trabalhado nas diversas áreas de governo, né? Desde a escola, da saúde, da educação, a própria área social, as secretarias de ações sociais, trabalho isso com a comunidade, a orientação social dessas famílias. Mas, a gente dizer que vai conseguir frear esse crescimento é meio difícil, meio complicado. Agora, a orientação por parte do governo existe em diversos programas sociais. Secretário, o senhor está deixando a titularidade da secretaria, passará a ser secretário adjunto agora no final do mês, quando deve assumir a pasta o ainda deputado estadual, o Jamil Asfuri. E aí, nesses dois anos que o senhor esteve à frente da secretaria, qual o balanço que o senhor faz? O que foi realizado? O que ficou pendente para a próxima gestão? Bom, o balanço que eu faço é muito positivo e agradeço muito a oportunidade ao governador Tim Viana, que me deu de estar na frente da gestão da secretaria durante esses quase dois anos. Sou funcionário, sou da equipe técnica da secretaria desde o momento da sua criação. Então, chegar à gestão e poder contribuir com o governo e com a população é muito gratificante, foi muito gratificante. Até 2011, é onde tinham se entregado unidades habitacionais. Então, a partir da minha gestão, em 2013, nós conseguimos retomarmos a entrega das unidades habitacionais, entregamos mais de 3.800 unidades habitacionais só na área urbana. Na área rural, foram mais de 300 unidades habitacionais. Estamos deixando projetos todos encaminhados para dar continuidade. Eu não estou saindo da secretaria, vou estar ajudando e colaborando junto com o secretário Jamil, que estará assumindo a titularidade da pasta. Mas os nossos projetos, tem projetos muitos positivos e foram feitos, o que a gente realizou também foi muito gratificante, porque conseguimos entregar unidades habitacionais, fazer famílias felizes, conseguimos projetar para a gestão futura mais unidades habitacionais, regulamentar o programa de habitação, que antes nós já operávamos de acordo com a legislação federal, mas ainda era necessário a gente fazer uma regulamentação de alguns casos específicos no nosso estado. Então, eu concluo a gestão com essa finalização, com essa conclusão da regulamentação do programa habitacional. e estou muito feliz pelo trabalho que consegui realizar e pelo trabalho que ainda posso realizar ajudando na gestão do secretário Jamil. Muito bem. Conversei aqui com o secretário estadual de Habitação, Rostênio Souza. Obrigado, secretário, pela visita. Por nada, Rogério. Estamos à disposição. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Obrigado. 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 Obrigado.